E aí Fala aí pessoal então bom começando aqui mais uma missão aqui no GTA 5 Bom começou a missão agora a partir dessa ligação aqui Eu pede para alternar para o Trevor então vamos alternar Se não me engano é no armazém Ih olha só Meu Deus Aí ó Nossa eu pulei a cutscene Mas a cutscene é o seguinte É clichêzão Tem um cara ali que a gente precisa matar Só que a gente não sabe nenhuma informação E quem tem as informações é aquele cara que a gente pegou na missão passada No lado 2 é bom, 3 é foda E acho que o que o Trevor vai ter que fazer com ele? Torturar o cara Até ele dizer todas as informações possíveis E não torturar tipo Com coisas pequenas Você acha que o Trevor vai torturar Colocando funk Porque eu vi que nada é tortura mesmo Vocês vão ver O tanto de tortura Que vai ter nesse vídeo Se preparem-se Então pessoa Então pais aí De garotos pequenos Tirem as crianças Na frente do computador Se caso não querem ver Ou se quiserem ver Assistam por sua conta E isso Basicamente isso Porque as cenas Na verdade as cenas não são tão chocantes Mas é impressionante mesmo Tanto que teve alguns países Que se não me engano Acho que essa missão Foi meio que modificada Não tem essas cenas Se tortura em algumas versões Em algumas das outras versões do jogo A gente tem que chegar no local A gente tem que chegar no local A gente tem que chegar no local E é bem ali o local Tudo E chegamos Não é aquela casa Na verdade não é essa casa Vocês vão ver Tá bom Eu vou deixar certas cutscenes Aí Na verdade se não me engano Ó Casa errada É agora que o show vai começar É agora que o show vai começar Quer ver? Ó Ó E agora a gente tem que torturar O Mr. K Está aí ó Era a ZL errada Ó Vá trabalhar com ele Vamos começar então Ó Foi O que pode precisar O que pode precisar Na injeção de adrenalina Bom Tá aqui então Vamos escolher pelo Vamos começar pelo mais simples Depois a gente começa pelo mais extremo Depois Vamos pegar o Uma 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 Chave 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 Inglesa Pá Meu Deus Do Céu Deixar Tei Deixar 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 Ó Ele mora na cidade de Tchumach Pode ver que até o controle treme com os batimentos de N Ó Tchumacha O terror não tem pausa para o cafezinho Caramba Aí Primeira pessoa A parte do tiro a gente vai fazer em primeira pessoa Porque a parte da tortura não tem como Nossa Eu fiquei muito 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 Tenso Da primeira vez que eu joguei isso e vi essa missão aqui Com certeza essa é uma das missões que mais causou polêmica no jogo se não me engano Resolveria tudo lá em norte e entro Ele está falando basicamente porque que ele realmente forjou a morte Ou seja Forjou a morte Ou seja Porque ele Ele tem o túmulo lá só que ele tá vivo Imagina Ó Olha só que coisa Foda Deixou um lado no cemitério lá de norte Eee Passei da casa Puta que pariu É ali onde Graça Essa missão é meio longa Talvez seja apenas essa missão Que eu vou fazer Talvez seja apenas essa Ó, a gente vai Pegar um rifle especial Só que uma pena Que não tem silenciador Ou seja, por isso que a gente vai precisar De uma descrição do alvo Eu já falei também Essa missão algumas vezes E vamos agora para o Vamos pegar Puxou, puxou Agora Esse daqui eu gosto Eita Nossa Médio corte, altura média De meia idade Ó Ó A gente não pode pressionar O gatilho Pode ver que tem alguns caras Barbudos Uma festa Ó Pode ver Tem alguns caras Barbudos Ó Esse daqui é um suspeito Só que a gente não vai matar Ele ainda Porque a gente não tem Todas as informações necessárias Aí Agora a gente tem que alternar Para o Trevor Nossa Tô fazendo aqui Um detonado Aqui Verdade é o meu estilo De narrar Por causa que eu fazia Detonados Bem antigamente Depois Bom Vamos pegar agora O Agora Olha só Ai que sádico Caramba Trevor Só você Ser tão sádico Dessa Essa tortura E E Ha 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 Ó Ele tem barba A barba Vom Ó Ó Tem algum sujeito Barbudo Nessa festa E Voltamos Ó Tem um cara Barbudo Ali Ó Analise Sempre os Barbudos Da festa Ó Barbas Estão na moda Em Tio Marro E agora É É O Puma Veio com chá E agora Vamos para A última Que é a mais Tensa Aqui ó O Alicap Ó Ó Com alicate Com alicate Ó Ó Ó Ó Loco Meu Deus Do céu Essa é a forma Mais sádica De arrancar um Dentro Gente Sem anestesia Sem nada Caramba Vou ter que conectar o Controller Aqui E usar a seringa Agora Os batimentos cardíacos Ali Ó Canhoto Ó Ainda é canhoto Então Ele Com a mão Esquerda Então Compulsivo Ó Ó Olha a última Informação Dela Redwood Cigarette Fala até A marca Do cigarro Se não me engano Não é Que ele é Lípica É esse Daqui Ó Ó Ele é canhoto Ó Primeiro Espero o diálogo Passar Ele é canhoto Ó Deve ser Esse Daí ó Já era E todo mundo Saiu correndo Pode ser Que o cara Seja Do Azerbaijão Essa missão É louca E agora Sim O cara Vai sair Desse Coisa Aí Desse É E Desse Desse Ou Onde É Que Desse 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 Ou Deve ser Desse 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 Dando Desse Caralho, essa missão foi Muito Essa missão foi muito Ó, um voo Para pegar Tentem levar ele Para o aeroporto E olha só Acabamos de torturar O cara da forma mais sádica Possível Antiga vida Agora ela acabou Essa foi a missão muito épica Nossa Que batida E já era Bom Então Então está aqui Bom Este vídeo fica por aqui Então espero que vocês tenham gostado Então Já deixe seu like Então comente aí Favorito Então falou pessoal Até o próximo vídeo Então E Fui Tchau 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 Tchau